Música Amanhã desta terça-feira foi de votações no plenário da Assembleia Legislativa De iniciativa do governo foi aprovada a mensagem que cria novos cargos na composição do IDEMA Medida necessária para habilitar a realização de um concurso público O primeiro da história do órgão A aprovação desse projeto de lei aqui é de fundamental importância Para garantir a criação das vagas e consequentemente a realização do concurso Que é inclusive fruto de um entendimento entre o governo do estado e o tribunal de contas do Rio Grande do Norte O governo também enviou uma matéria que dispõe sobre a companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte Trata-se de uma matéria estabelecendo a normativa para um programa de parceria público-privada na CAERN As chamadas PPPs Essa matéria tramitava aqui na casa desde o ano passado Passou em todas as comissões E ela, portanto, foi aprovada agora estabelecendo critérios e normas Para que a companhia possa se adequar Inclusive a uma lei mais ampla que nós aprovamos aqui De PPP, só que no caso específico da CAERN tinha algumas especificidades Daí a necessidade de aprovação dessa lei Os deputados ainda aprovaram nesta terça um projeto de lei que estende a vigência do último concurso realizado para a Polícia Penal do Estado O último concurso realizado no Rio Grande do Norte para Policial Penal foi homologado no ano de 2018 Mas suspenso durante o período da pandemia Com o retorno da vigência, esse prazo expira no próximo domingo Por isso, o projeto de lei de iniciativa do deputado Luiz Eduardo Que foi aprovado durante a sessão ordinária de hoje aqui na Assembleia Legislativa Garante a prorrogação desse prazo por mais dois anos Tempo que seria suficiente para o governo convocar cerca de 200 candidatos aprovados que estão no cadastro de reserva Nós estamos totalmente a favor de um novo concurso No entanto, um processo para novo concurso está em cerca de um ano, um ano e meio Mas nossa urgência é de imediato Então, com essa autorização, o governo tem a capacidade de convocar e nomear no prazo de dois meses Nós teremos esses servidores, cerca de 200 servidores que poderão sim, de fato, fazer a diferença do sistema prisional Já que nós estamos na eminência de acontecer vários incidentes que nós não queremos E é preciso que o governo tenha essa autorização para garantir essa segurança Da galeria, os aprovados comemoraram a aprovação da matéria Que agora seguirá para a sanção ou veto da governadora Fátima Bezerra Além dos policiais penais, os aprovados no último concurso para a área da saúde do Rio Grande do Norte Que expira em setembro deste ano, cobram novas convocações por parte do governo O apelo foi feito por uma comissão que procurou a deputada Cristiane Dantas Procurou o nosso mandato também como vice-presidente da comissão de saúde Para que a gente possa levantar dados a respeito de todas essas contratações que são feitas pelo Estado Ao invés de chamar esse cadastro de reserva que está apto a assumir as suas vagas nas determinadas funções Tchau, tchau Tchau